Vamos a jogo A tempestade, a bonança Se eu só te vencer, sou a minha O que é a dois, esta dança? Olhos nos olhos Concentração Jogam-se vidas Há que não perder a mão Cabeça fria Coração quente O futuro só se ganha Quando se diz que o presente Vamos ao jogo Vamos ao jogo Vamos ao jogo São dois corações à porta fechada Sem conta, pesa ou medida Na hora de tudo ou nada Vamos ao jogo E vamos sós Vamos sem medo Prega fundo Contra o resto do mundo Que quer dar cabo de nós Olhos nos olhos Concentração Jogam-se vidas Há que não perder a mão Cabeça fria Coração quente O futuro só se ganha O futuro só se ganha Quando se diz que o presente Vamos ao jogo Vamos ao jogo Vamos ao jogo Vamos ao jogo Falei esse show Falei esse show Falei esse show